Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Hoje, nós estamos iniciando um mês novo. Lembra que ontem a prof falou que era o último dia do mês de agosto? Hoje é dia 1, que é o dia 1º do mês 9, que é o mês de setembro de 2020. Gente, ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira. Ontem, criança, saiu um informativo lá na nossa escola, dizendo que nós fomos liberados para poder iniciar as nossas aulas lá na escola, tá? Mas a prof vai pedir para vocês continuarem se cuidando, né? A gente não pode parar de se cuidar, que esse vírus ainda tem ele, né? Mas se a gente se cuidar, não vai acontecer nada demais, nada de ruim com a gente, né? Então, a gente vai contar os dias ainda, tem mais essa semana que a gente vai ficar em casa e a próxima semana. Depois, a gente vai retornar, seguindo algumas medidas, alguns cuidados, mas a gente vai retornar as nossas aulas lá na escola, certo? Então, crianças, por enquanto nós ainda teremos duas semanas de vídeos, né? De aulas em casa e logo, logo a gente retorna para a escola, a gente vai poder rever os amigos, mas não esquecendo das restrições e dos cuidados básicos e necessários, tá bom? Para esse retorno. Crianças, hoje nós teremos a hora da história, depois a prof vai mostrar para vocês, vou apresentar as atividades do dia. Teremos uma experiência do vulcão de cores e teremos duas atividades em folha, tá? Então, para a gente iniciar, vou pedir para vocês pegarem esta folhinha aqui, olha, que é o tititi telefônico, tá? Nós vamos ter que observar os símbolos que tem aqui nesse tititi telefônico. Vamos olhar aqui o quadro com os símbolos e trocar os símbolos pelas letras para a gente descobrir o que as pessoas, o que as meninas estão aqui conversando pela linha do telefone, tá? Então, aqui diz assim, ó, a ligação está com interferência. Ajude a Juju a entender o que a Carol está falando. Então, embaixo aqui tem algumas linhas e vocês vão trocar os símbolos observando o quadro pelas letrinhas para formar as palavrinhas e para a gente descobrir o que as meninas estão conversando, tá? Depois que vocês fizerem todos, trocarem todos os símbolos, vocês vão colorir os desenhos e vão colar lá no caderninho de vocês, tá? Depois que vocês fizerem essa primeira folhinha, vocês vão pegar uma outra folha, hoje terá duas folhas, atividades em folhas, e aqui tem uma leitura enigmática. Prof, o que é uma leitura enigmática? A leitura enigmática é uma frase que tem alguns desenhos no meio dela. E o que a gente tem que fazer? Nós vamos reescrever as frases, vamos observar os desenhos e trocar por palavrinhas, tá? Então, primeiro vocês vão fazer a leitura e depois vocês vão registrar a frase completa lá no caderninho de vocês, tá? Faça a leitura e em seguida reescreve em seu caderno, que foi o que a prof acabou de explicar. Então, a primeira frase vai ficar assim, ó. O tem o desenho do quê? Gato subiu no... No quê? Telhado da casa. Então, a primeira frase, a prof já formou. O gato subiu no telhado da casa. Quando a gente finaliza uma frase, a gente usa o pontinho final. Quando a gente inicia a frase, a gente inicia com letra maiúscula. São regrinhas que a gente não pode esquecer, tá? Mais pra frente, vocês vão aprender outras pontuações pra finalizar uma frase. Quando a gente faz uma pergunta, a gente finaliza a frase com um pontinho de interrogação, que é esse pontinho aqui. Quando a gente termina uma frase com admiração ou exclamando alguma coisa, a gente usa esse pontinho aqui, que é o pontinho de exclamação, tá? Mais isso, vocês vão aprender o ano que vem lá no primeiro ano, tá? Por enquanto, as frases que nós temos aqui, todas nós utilizamos o pontinho final, tá? A segunda frase diz assim, ó, a... Vamos ver se dá bem certinho. Menina ficou triste e... O que a menininha tá fazendo aqui? Ela está chorando. Então, vocês vão reescrever a frase no caderninho. Então, o menino subiu na... Subiu onde? Na escada. Ele tirou o gato de cima do... A menina ficou muito... A menina está sorrindo. Então, ela ficou feliz. Ela ficou muito feliz. A menina agradeceu ao menino. Então, a prof já mais... Mais ou menos não, a prof já falou pra vocês como vai ficar as nossas frases, tá? Então, vocês vão reescrever elas no caderno, tá? Com a ajuda da mamãe, se tiver alguma dúvida em algumas palavrinhas que vocês têm que registrar, certo? Profe, lá no caderno, eu posso registrar só o nome dos desenhos? Não, não. Você vai reescrever a frase inteira, tá? Tchau, galerinha. A prof vai voltar no próximo vídeo com uma atividade muito legal. Até daqui a pouco.